Eu não gosto de suco de abacaxi. Hoje eu tenho suco de abacaxi para o jantar. Eu tentei beber o suco de abacaxi, mas suco de abacaxi é muito ruim. Não dá pra colher o suco de abacaxi, mas em duas vezes você tem que colher a seco. Mesmo que seja molhada, eu não gosto de suco de abacaxi. Dá até pra colher. Mas não é bom, mas não. Eu prefiro uma Coca-Cola. Mas Coca-Cola mata. Então o que eu devo fazer? Beber suco de abacaxi. Mas eu tenho suco de abacaxi. Isso eu tenho suco de abacaxi. Eu tenho peixe. Mas peixe vai pior. Eu tenho peixe. Peixe vai pior. Mas eu tenho suco de abacaxi. Eu tenho suco de abacaxi. Eu tenho suco de abacaxi.